Eu vou falar pra tua mulher Vou falar pra tua mulher Se é pra poder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Então tu vem ficar à vontade O Danny vai falar Então tu vem ficar à vontade Eu vou falar Então pode vir por cima e começar a trabalhar Ah, 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 ah Primeiro tu me mama e depois você me dá Ah, 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 ah Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba e essa mina é muito louca Já sigo a real short, já veio botar na boca Novinha desse jeito dela vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, vai lá na hora e me mora Ah, 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 ah Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, tô lançando o Danny vai botar pra F Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Aí, 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 aí Vai falar, então pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já se doar o short, já veio botar na boca Novinha desse jeito deve, vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, fala nada, não mora Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, tô lançando, deriva, botar com a F Na treta tu desce, sobe, na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe, na pica tu sobe, deixa aí, aí Pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Mordo!